Então nessa questão ele vem cá e fala o seguinte, seja n igual a 3 elevado a a vezes b elevado a 7, então 3 elevado a a vezes 7 elevado a b. Com a e b naturais não nulos, então a e b naturais diferentes de 0. Se n possui 6 divisores positivos distintos, a soma dos algarismos do maior valor de n é. Então repetindo, se n possui 6 divisores positivos distintos, a soma dos algarismos do maior valor de n é. Vem cá comigo. Então olha só, ele vem cá e fala que o n é 3 elevado a a vezes 7 elevado a b, a e b são números naturais diferentes de 0, beleza? Então ele vem cá e fala que a e b pertencem aos naturais não nulos e ele fala que esse número n possui 6 divisores positivos distintos, ou seja, diferentes. E ele pede o que? A soma, volta aqui, a soma dos algarismos, soma dos algarismos do maior valor de n. Pra começar, gente, dica de resolução. Se ele chega aqui e fala assim, ó, do maior valor de n, significa que você vai encontrar mais de 1. E aí entre esse mais de 1 você vai escolher o maior deles. Então primeira dica que eu já te dou. Belezura. Então vamos pensar? Como que a gente acha a quantidade de divisores positivos de um número natural? Qual que é a regrinha? Então, aqui ó, pego meu expoente, somo uma unidade. Pego o expoente do 7, somo uma unidade. E isso tudo tem que dar quanto? 6. Entendi. Então vamos brincar aqui um pouquinho, gente. Se eu tenho um produto dando 6, então olha só, eu tenho aqui ó, esse cara vezes esse cara dando 6. Quais são as opções de produto pra dar 6? Então acompanha comigo. Eu poderia, deixa eu só fazer um esqueminha aqui ó, eu poderia ter assim ó, 1 vezes 6. Pode ou não pode? Pode. Só que se eu tivesse 1 vezes 6, olha o que vai acontecer. Se eu tivesse esse cara, eu tenho um probleminha aqui. Pra que eu tenha essa possibilidade, o A teria que valer 0, porque 0 mais 1, 1. Então o A valeria 0. E o B valeria 5. O que não pode acontecer. Por que que não pode acontecer? Porque A e B tem que ser ambos o que? Diferente de 0. Então este caso aqui ó, não serve. Beleza? Então este caso não serve. Deu pra entender a ideia? Então aqui eu vou pra cá B e eu vou apagando, tá? Beleza. Outra coisa gente, e se eu trocasse aqui de braguete aqui, de posição? E se fosse o 6 vezes 1? Gente, aqui ó, você tem que pensar assim ó, podia ser 1 vezes 6. Vou organizar aqui ó, 1 vezes 6, 6 vezes 1, 2 vezes 3 e 3 vezes 2. Só tem essas opções de número inteiro pra gerar 6. Essa daqui tá descartada. Vamos pensar nessa daqui? E se eu tenho essa possibilidade, o A seria 5. 5 mais 1, 6. 0 mais 1, 1. E o B seria 0. O que não serve. Por que que não serve? Porque A e B são naturais, não nulos. Então esta opção aqui também está vetada. Cassinha, mas eu teria que trabalhar com essas possibilidades? Sim, teria que trabalhar com essas possibilidades. E se fosse 2 vezes 3? Beleza. Se fosse 2 vezes 3, gente, pra que dá 2, o A teria que ser 1. 1 mais 1, 2. Então o A seria 1. Pra que ser 3, 2 mais 1, 3. Então o B teria que ser 2. Então neste caso aqui, vou ter que apagar aqui ó. Neste caso aqui, gente, qual seria o valor de N pra E? Então primeiro, satisfaz a questão? Satisfaz. É uma possibilidade de resultado? Sim. Quem seria o nosso N aqui? 3 elevado a 1, vezes 7 ao quadrado. Então 3 vezes 49. 49 vezes 3, 3 vezes 9, 27 vão 2. 3 vezes 4, 12. 12 com 2, 14. Então nesta possibilidade, o nosso N valeria 147. Então é uma possibilidade? Sim. Quer dizer que a resposta? Não, porque eu tenho que ver se esse é o maior valor possível. Gente, posso trocar aqui a ordem? Posso. E se fosse 3 vezes 2? Cassinha. Mas num produto a ordem não altera. Não altera o produto. Mas quem é o A e quem é o B altera? Sim. Se eu altero quem é A e quem é B, eu altero o valor de N? Sim. Então olha só. Neste caso, ficou o A igual a O. A mais 1 pra ser 3, o A tem que valer 2. O B, B mais 1 ser 2, o B tem que valer 1. Não é isso? Beleza. Nesta situação, quem seria o nosso N? Então ficou 3 ao quadrado, vezes 7 elevado a 1. 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 7, 63. Então repare que para satisfazer essa questão, eu tenho duas possibilidades de valor para o N. Ou N pode valer 147, ou N pode valer 63. Como ele pede o maior valor, como eu quero o maior valor possível, logo eu quero quem? O 147. E aí ele me pede a soma dos algarismos. Soma dos algarismos, então 1 mais 4 mais 7. 7 mais 4, 11 com 1, 12. Gente, linda demais. Cadê, cadê, cadê? Então neste caso, resposta da questão letra A de Amo fazer questões de matemática e raciocínio lógico. A de Amo fazer questões de matemática e raciocínio lógico, logo eu quero fazer questões de matemática e raciocínio lógico. A de Amo fazer questões de matemática e raciocínio lógico, logo eu quero fazer questões de matemática e raciocínio lógico.